Oi pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido do canal Cândido N7 aqui nessa plataforma chegou o novo driver 512.95 da Nvidia com otimizações bacanas para o jogo Hitman 3, o oitavo jogo da série que fecha uma trilogia e aproveitei para matar a saudade um pouquinho de Grid 2 e agora eu entendo porque eu gostei tanto de Grid Legend, praticamente todas as fases do 1, do Auto Sport e do 2 foram copiados no Grid Legend, a Electronic Arts infelizmente ela às vezes tem dificuldade de inovar um pouco mas é muito legal você pegar jogos da antiga né esse é o 2 que eu tô jogando e você poder ver hoje o que a sua placa de vídeo sofria tanto para fazer no passado aqui nós estamos em 4K a 182 FPS, Jack-X11 né biblioteca bem emblemática então cara que bacana cara poder você jogar com esses gráficos, matar saudade de como era um caprichó, tinha personalidade né para ser sincero essa é a palavra, como os jogos tinham personalidade mas agora chega de enrolação e vamos dar uma olhada nessa atualização super bacana que tanto o jogo sofreu como o driver também ajudando a trazer ao máximo e bem dessas melhorias gráficas que o jogo Hitman 3 trouxe com ele Olha, vou ser franco para vocês, essa atualização deu vontade de comprar esse jogo, se você quer adquirir ele ele está na Epic em promoção por R$124,00 porque o preço original dele é quase o dobro disso é R$240 e poucos reais no seu preço normal mas a aplicação por parte da produtora e a otimização do driver da Nvidia permitia você trabalhar a questão do upscale com a tecnologia DLSS usufruindo de FPS mais alto em resoluções até mesmo mais pesadas seja qual forma, seja placas de vídeo de modelo de entrada aos modelos mais robustos por parte da Nvidia você vai poder se divertir bastante com esse jogo mas o que todo mundo quer saber será que o driver 51295 trouxe otimizações para outros jogos? e você pode se surpreender, eu fiz teste em 4 jogos, sendo que dentre esses 4 jogos 2 eu fiz aquele bitmark assistido comparando tela a tela para você poder formar sua opinião e ao final aquela crítica de sempre mas eu acho que você vai gostar bastante foi um driver que trouxe otimizações em outros jogos, não apenas nesse jogo e pode ser que para você seja aquele FPS a mais que você está querendo eu convido você a apreciar esses testes e aquela crítica de sempre ao final o que você está querendo Tchau, tchau. 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 Tchau.